Meus irmãos, chegamos ao final de mais um encontro para a consciência cristã. Foram dias abençoados. Contamos aqui com a presença de milhares e milhares de pessoas. Os palestrantes sendo usados no poder do Espírito Santo. Muita gente edificada, muita gente fortalecida. O Evangelho sendo pregado em plena praça pública durante o período do Carnaval. Isso é algo extraordinário do que Deus está fazendo em nossa cidade. Se Deus quiser, de 24 de fevereiro a 4 de março de 2025, teremos a 27ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Fica aqui o meu agradecimento a Deus, a minha família, a todos os coordenadores e voluntários, aos fornecedores, aos nossos patrocinadores, a todos aqueles que direto e indiretamente estiveram envolvidos na realização da Consciência Cristã 2024. Que Deus abençoe e até lá, Consciência Cristã 2025.